Sua missão é bem segura, um contente a luz Que o nosso amor divina derramou na cruz Cristo cura sim, Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Aleluia! É uma noite de alegria! Agora, baixando, pelotão de Cristo, vai! Tchau, 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 tchau! Bora, Judazinho, baixando! Assim do nosso capitão, continência do nosso capitão, Cristo cura sim Mas assim do nosso exército Ei! 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 Vem! Vem! Amém 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 A igreja Ele cura sim Ele cura sim Só a nossa alma é bem segura Oculta Jesus É claro Reino Nosso amor de Vida Mastra o invito Soldados da luz Jesus é o meu Senhor Sim Amor Senhor Amém Pois Cristo Amém 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 Vamos agarrar os raios. Oh, aleluia. Adore Jesus nessa noite. Ele já está aqui para receber. Oh, louvor é para Deus. Amar o amor. Agora não é para o homem. Mas o louvor é para Deus. Adore ao que é digno. De honras, glórias. Cante com Deus. Oh, glórias. Jesus é o Deus. Não, sem almoçar, não recuais. Não, 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 marcha e outrai. Pois Cristo vai na prova. Não, sem almoçar. Cante com Deus. Cante com Deus. Cante com Jesus. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.